As vezes eu fico pensando que estou ficando louco De tanta saudade, saudade que está me matando longe de você Não dá pra viver sem você, não dá pra viver sem amor Sozinho não dá pra viver, eu tento livrar dessa dor Te amo e não vou te perder, te quero demais pra esquecer Você me faz falta, preciso de mais desse amor Estou maluco de saudade, ficando louco sem te ver Estou maluco de vontade, de fazer amor com você Estou maluco de vontade, de fazer amor com você Não dá pra viver sem você, não dá pra viver sem amor Sozinho não dá pra viver, eu tento livrar dessa dor Te amo e não vou te perder, te quero demais pra esquecer Você me faz falta, preciso de mais desse amor Estou maluco de saudade, ficando louco sem te ver Estou maluco de vontade, de fazer amor com você Estou maluco de saudade, ficando louco sem te ver Estou maluco de vontade, de fazer amor com você Estou maluco de vontade, de fazer amor com você Estou maluco de vontade, de fazer amor com você